O Leonardo está acompanhando aí a história da prisão de um homem suspeito de roubar materiais de pesca. Agora o seguinte, a especialidade do cara era roubar alguma coisa relacionada à pesca. Era rede, era, olha aí, canoa, era tudo isso aí. Ou seja, o cara era especializado em materiais de pesca para vender ou para uso próprio, Léo? Boa tarde. Oi, Olores. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Ele usava isso, ele furtava, né? E depois vendia esses materiais. E de acordo com a polícia, esses furtos aconteciam na região do Araguaia, em Britânia. E quem vai dar mais detalhes dessa prisão, como que tudo aconteceu, é o Major Leandro Borges, da CPE. Major, boa tarde para o senhor. Como que a polícia chegou até esse criminoso? Boa tarde, boa tarde a todos. Serviço de inteligência, no quarto comando regional, cidade de Goiás, né? O Batalhão Terminal também, com a sua equipe de inteligência, a CPE Anápolis, compartilharam informações a respeito desse tipo de furto ocorrido na região de Britânia. Com base nessas informações, nessa noite, de terça para quarta-feira, um indivíduo, um suspeito, foi identificado e estaria na cidade de Anápolis, no bairro Jardim Itália. E após a organização das equipes, a residência que ele estaria foi buscada, ele foi encontrado e na residência foram encontrados os materiais furtados. O que foi encontrado pela polícia? Sim, parte, na verdade, parte dos materiais, né? Como três motores de embarcação, uma canoa, tendas sanfonadas, utilizadas aí na pesca náutica, além de outros objetos ali, como tanques de combustível também, a granel, que são utilizados ali na pesca náutica, e alguns outros apetrechos, né? Dessa modalidade de pesca. Esse indivíduo foi conduzido para a delegacia de polícia, para a central de flagrantes de Anápolis, e foi atuado por receptação. Importante ressaltar também que ele já tinha antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e outra receptação. Ocorrência que resultou a apreensão aí de materiais avaliados em 90 mil reais, uma grande quantidade de materiais e um valor alto. Esse homem, ele pode fazer parte, por exemplo, de uma quadrilha, uma associação criminosa especializada em furtos de materiais de pesca? Com certeza, os indivíduos que praticam essa modalidade criminosa, eles se associam, se especializam na prática, são crimes cometidos de forma velada, daí a dificuldade das autoridades policiais conseguirem revelar esse anonimato e descobrir qual seria o autor. Felizmente, nesse caso, tivemos êxito. Tem outros indivíduos que já foram identificados, algumas vítimas também já foram contactadas, identificadas, estão presentes na central de flagrantes para reaver seu bem. E a gente espera, nos próximos dias, estar conseguindo identificar outros criminosos e realizar sua prisão. E, bem lembrado, situação de produtos com alto valor, 90 mil reais, não foram tantos, mas há outros que a gente espera estar recuperando e outros indivíduos que a gente espera realizar sua prisão. E agora, com a chegada da temporada do Araguaia, em junho, julho, a população tem que ficar em alerta. Quem for para lá, qualquer ato de crime, ou então alguma abordagem suspeita, avisar a polícia militar. Justamente, a polícia militar está à disposição. Temos um policiamento especializado nessa área, que é o batalhão ambiental que atua, além das polícias ordinárias, as CPEs que estão nos interiores também. Ou seja, todo o aparato policial está à disposição do cidadão, pronta para atender e pronta para combater a prática desse tipo de crime. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns à polícia militar. Está aí, Oloares, um preso, então, e vários materiais de pesca apreendidos, resultado dessa operação em conjunto aqui no estado de Goiás. É aquela história, né, Léo? O camarada já furta isso sabendo que tem para quem vender, porque é um produto que... Ah, eu vou sair por aí vendendo uma canoa, um motor de polpa. Quem não mexe com pesca vai comprar motor de polpa para quê? Então, na verdade, ele já furta sabendo quem é que compra e para quem ele vai vender. E aí E aí